Saudações a todos, eu sou o Genésio, meu canal Gênesis, a voz, estou aqui para mais um vídeo com você. Meus irmãos, quero deixar aqui uma coisa clara, antes de começar esse assunto. Eu não sou um crítico, nem me considero um reformista, não. Então, o que eu sou na realidade, o que está escrito aí no meu canal? Eu sou um comunicador virtual, ok? Comunico as coisas, dou a minha opinião, sou um comentarista e passo informações de tudo, de tudo. Não tenho na minha, no meu canal, no meu canal não tem um sentimento de derrotar pessoas, sentimento de ódio, sentimento de prejudicar, querer acabar com congregação ou com quem quer que seja. Eu sou um comunicador, uma pessoa que passa informações, ok? É isso que eu queria deixar claro. Eu sou uma pessoa, irmão, diferente da maioria das pessoas, eu penso diferente da maioria das pessoas. Eu tenho um pensamento próprio, eu sou o meu próprio sensor, entendeu? Eu sou o meu próprio sensor. Eu entendo a Bíblia do jeito que o Espírito Santo me ilumina, do jeito que Deus me ilumina. E eu sou uma pessoa que não sou influenciável, nem por ancião, nem por pastor, nem pela mídia, nem por teórica, eu não sou uma pessoa influenciável. Eu tiro as minhas próprias conclusões do que eu leio e do que eu penso e do que a vida me ensinou. E a vida me ensinou muito, vocês podem ter certeza, tá? Se vocês conhecerem o pouquinho da minha vida, vocês vão ver as coisas que eu passei e que eu não falo as coisas hoje, sabe? De graça. O que eu falo hoje é de experiência própria, de 56 anos dentro da congregação e de outras coisas que a vida me ensinou, das pancadas que eu tomei. E se eu cheguei até aqui, vou fazer 72 anos, não foi de graça. Foi porque Deus me segurou. Se eu cheguei até aqui, foi porque Deus me deu uma chance de eu continuar vivendo. Tá? E não vai ser o ancião que vai me derrubar, não vai ser outras pessoas que vai me derrubar. Ok? E na maioria das vezes eu prefiro ser sozinho, sozinho no meu canal, porque no meu canal, sozinho, eu dou a minha opinião e eu me garanto. Quanto que se eu se unir com outras pessoas, aí, irmãos, eu vou ter que responder por outras pessoas. E eu não respondo por ninguém, eu respondo por mim. O que acontecer comigo, eu resolvo. Eu resolvo. Agora, se acontecer coisas com outras pessoas, porque eu estive junto, eu influenciei, aí já vai ficar com um problema. Bom, desculpa que hoje eu me estendi um pouquinho, mas eu queria dar esse esclarecimento. O que eu vou falar hoje aqui no nosso vídeo aqui? É o seguinte. Finalmente, a Congregação Cristã no Brasil resolveu voltar com os músicos que tocam instrumentos de sopro. Ok? Então, saiu uma circular aqui, ó. 22 de julho de 2021. Hoje é 23, tá? Encarregados regionais de orquestra, encarregados locais de orquestra e músicos. Retomada da execução de hinos por instrumentos de sopro nos cultos e ensaios presenciais. A paz de Deus, após considerações pelo Conselho dos Anciães Mais Antigos, reunidos em data de hoje, foi deliberado o retorno dos instrumentos de sopro para os santos cultos e ensaios locais de orquestra, a partir de 1º de agosto de 2021, devendo ser seguidos rigorosamente os procedimentos abaixo. No máximo de um terço do total de músicos para cada congregação, sendo controlado por rodízio elaborado pelo encarregado local de orquestra. Até novas instruções, cada músico tocará apenas em sua comum congregação, seguindo o rodízio local. Distância mínima entre músicos, 2 metros, uso de máscara. Quando não estiver tocando, os líquidos condensados dos instrumentos devem ser coletados em lenços descartáveis ou tapetes higiênicos, que devem ser eliminados após o culto ou ensaio. Cada músico deve ser responsável por trazer e levar o seu próprio inário. Para os ensaios, poderão participar todos os músicos da orquestra local, mantendo o distanciamento necessário entre eles, não sendo permitido músicos em pé nos corredores internos ou externos. Deverão ser observados rigorosamente os protocolos de segurança, quer no acesso, como também no tempo da estrada no culto ensaio. Sintomas como febre, coriza, tosse, não deverão comparecer no dia da convocação. Vossos irmãos em Cristo, conselho dos anciães mais antigos do Brasil, uma circular sem assinatura, sem nada. Tem um código aqui, de barra aqui, quer code aqui, mas assinatura nenhuma. Os anciães mais antigos do Brasil, quem são eles? Sabemos aí dois ou três. Sabemos aí o nome de dois ou três. O restante, não sabemos quem são. Então, fica assim no ar, os anciães mais antigos do Brasil. Bom, agora eu vou comentar isso aqui, comentar. Não vou criticar, comentar, como um comentarista de notícias. O que acontece? Desde o começo, esse grupo de anciães mais novos, dos mais velhos, vamos ver se vocês entendem esse estribilho aqui. Os anciães mais novos, dos mais antigos. Esse grupo agora, que está ocupando o ministério, eles têm uma pendenga com a orquestra. Eles têm uma pendenga. O que eles querem fazer? Eles querem fazer uma orquestra igual uma sinfônica. Uma orquestra tipo fúnebre. Eles acham que hino, eles acham que para louvar a Deus, tem que ser com esses negócios aí. Tudo quietinho, tudo baixinho, tudo sem, sabe? É uma aura de mistério. Santo culto, santa orquestra, santos instrumentos, sabe? Santos anciães, santa batuta, sabe? Santo banco, é tudo santo. Eles querem uma aura, é uma aura de mistério. Por quê, irmãos? Isso aí é uma falsa piedade. Isso é o estilo da congregação de prender as pessoas, o estilo. Toda igreja tem um estilo para prender pessoas, né? A universal é pela prosperidade, a mundial é pelo milagre, aí tem outras igrejas que prometem outras coisas. A congregação promete o quê? Te salvar, se você estiver nela, sabe? É o apelo da congregação para se manter, para prender as pessoas, irmãos. Então, a congregação joga assim, é uma falsa piedade. É aquela aura, você chega lá, porque nós estamos por cima, porque nós somos melhores. Então, eles usam isso aí, irmãos. É uma tática, é uma tática psicológica para segurar as pessoas, que funcionou desde o começo. Né? Ora, a pessoa, ela é instruída, a pessoa é convencida de que ela só vai se salvar se ela seguir Jesus dentro da congregação. E os outros estão tudo no erro, são primos, são parentes, que vão ter que, vão ter, sabe? Que receber a bênção de Jesus, a misericórdia para poder salvar. Eles não. Eles já foram escolhidos, eles já nasceram na graça. Não precisa nada, foi privilegiado. Entendeu? É, sabe, irmãos? É uma torção da Bíblia, é um ensino distorcido da Bíblia. Então, o que que acontece? Eles convencem as pessoas. Nós, que conseguimos sair disso, entende? Recebemos um milagre, mas é um milagre, não é todo mundo. Não é todo mundo, é meia dúzia de quatro ou cinco que recebe esse milagre. Glória a Deus, irmãos, que tem essa meia dúzia de quatro ou cinco hoje, ela está se avolumando, está se avolumando, e nem todo que sai da congregação tem essa cabeça, irmãos. Tem gente que vai para a dissidência e continua pensando a mesma coisa. Tem gente que vai para a dissidência, sabe? E fica lá se martelando, querendo voltar para a congregação. Não se liberta, não se liberta, é difícil, é difícil se libertar, irmão. E eu entendo isso, eu entendo, eu recebi um milagre. Eu recebi um milagre. Por quê? Porque a maioria dos que estão na congregação vão morrer aí pensando que estão sendo salvos porque estão na congregação. e vão ser salvos, o pior é isso. E nós não podemos, irmãos, nós não podemos mudar o que Deus fez, nós não podemos mudar o que Jesus fez na cruz. Jesus foi lá e falou, eu vou salvar quem crê em mim, quem eu quiser. O Senhor salva pela misericórdia, salva até pela ignorância, isso está escrito na Bíblia, até o louco encontrou o caminho. Até o louco vai ser salvo, porque encontrou o caminho, porque creu no Senhor Jesus. Agora, vamos combinar. Esses que estão na congregação aí, todo mundo creu no Senhor Jesus? Não. Não. Não, tem gente que nem acha que Jesus é o Filho de Deus, irmão. Tem gente que acha que Jesus aí, sabe, foi alguém mandado aí na terra, amando de Deus, e tá, e tá, e tem N pensamentos dentro da congregação. Então, vamos combinar. Isso aqui, essa orquestra montar, é paliativo, irmão, é pra agradar. É pra agradar, porque ele sabe que tá tendo uma revolta. E outra coisa, tô sabendo aí de músico que não vai voltar. Tô sabendo de músico que vendeu um instrumento e não vai mais voltar. Sabe? E nem vai mais pisar na congregação, entendeu, irmão? Eu sou um comentarista, eu não tô jogando contra a congregação, dizendo que as pessoas não vão voltar, induzindo ninguém pra sair da congregação. Não, porque a salvação é pessoal. Eu sei de mim, sei que vão me salvar e sei o Deus que eu sirvo, que não é o Deus que vocês servem. O Deus que eu sirvo não é o Deus que a congregação serve e não é o Deus que a maioria das pessoas serve, irmão. Tá? Infelizmente, a minha cabeça, a minha cabeça não bate com 90% dos crente. Entendeu? Só que eu guardo pra mim. Eu guardo pra mim. A iluminação que Deus me deu é minha. É pra mim. É minha e dele. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu sei que eu não sou nada. Eu sei que eu não posso fazer nada. Eu sei que eu nunca vou ser nada. Eu sou o que Ele é em mim. Eu sou o que Ele é em mim quando Ele é em mim. Porque na maioria das vezes Ele não é em mim. Na maioria das vezes eu faço besteira. Eu sou um miserável pecador, irmão. Enquanto o homem não entender isso, que ele é um miserável pecador, que ele não é nada e que ele depende de tudo pra chegar lá, irmão. Esses anciãos que sobem nesses púlpitas, esses deuses aí, enquanto eles não entenderem que eles não são nada e não servem pra nada, entendeu? Que eles têm que ter misericórdia. Misericórdia, misericórdia eu quero, não sacrifício. Vocês não estão... Tem que se salvar pelas obras, que vocês não vão conseguir. Então, desculpa, que se eu começar a falar, irmão, eu vou me estender aqui. Vou me ater aqui a esse comunicado aqui. Tá voltando os músicos, instrumento de sopro. São todos? Não, talvez não. Talvez quando chegar lá, eles vão falar, olha, porque eles não... Eles detestam. Bombardão, eles detestam. Sax tenor, aquele sax baixo, eles detestam. Eles detestam instrumento que sobressai da orquestra, mas baixo, baixo, sabe? O baixo é pra segurar a orquestra. Baixo tem que aparecer, irmão. O que não tem que aparecer é o pistão lá. Ah, tem que ser tudo... Tem que ser tudo golzinho, não pode mandar não, irmão. Não, cada instrumento na sua parte. Tem que aparecer tudo na harmonia da orquestra, mas o baixo tem que segurar sim. tem que fazer a marcação lá e a marcação tem que aparecer acima dos outros. Ora, ora, desculpa, eu não sou maestro não, mas eu entendo de música, tá? Eu entendo. Aliás, sou um autodidata, entendo um pouquinho de tudo, irmão. Eu, eu, é o seguinte, ah, você é orgulhoso? Não, não, eu não sou orgulhoso, mas eu sei o que eu sou. Ora, ora, então, fale o que quiser falar, quem quiser que fale o que quiser falar, tá? Agora, por que que eu não me uno com a maioria das pessoas? Por que que eu não me uno com as ideias da maioria das pessoas? Porque as ideias da maioria das pessoas não batem com a minha, não são igual a minha. Como é que eu vou unir com uma ideia que eu não concordo? Como é que eu vou participar de um ministério que não concorda com a minha parte do que eu falo? Não tem condições, irmão. Vou participar de um ministério só pra dizer que eu sou ancião, só pra dizer que eu sou presbítero? Eu já sou, já tenho título de ancião, de presbítero e de ministro e de outras coisas. Então eu não preciso de título. Sabe? Sabe? Ah, então monta uma igreja pra você. Não, também meu negócio não é montar igreja. Não é montar igreja. Meu negócio é ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas. Não é montar igreja, nem ser ancião, nem ser nada. Irmão, o meu ministério, ele vem de Deus. O meu dom vem de Deus. O meu dom é esse aí que vocês estão vendo. Entendeu? E é o meu dom. E eu não vou trocar nem vender ele pra ninguém nem mudar por causa que alguém quer. Tá? Bom, já tô me esticando muito. Então, pra finalizar aqui, os músicos vão voltar, os instrumentos de sopro. São todos? Não sei. Isso aqui dá impressão que são todos, mas acredito que não. Os que estão cortados não vão voltar. Ok? E essa regulamentação aqui. Nossa, que regulamentação linda, né? Essa regulamentação aqui. Olha como os anciãos são espertos, inteligentes, né? Olha o que eles fizeram. Tem que levar o lencinho pra segurar o que sai lá da boca, a secreção. Tem que levar tapetinho. Cada um tem limpar o seu instrumento. Cada um tem que levar a sua partitura. Nossa, que inteligência. Irmão, isso aqui foi copiado. Essa regulamentação aqui, 90% dela foi copiado dos americanos, de outros países. Foram copiados das faculdades. Existe aí? Se vocês vão lá no Google e fazem uma pesquisa. Sabe? Não seja um leigo não, irmãos. Não seja um leigo. Procura. Sabe? Que se vocês procurarem, vocês veem que 90% do que as pessoas fazem é copiado dos outros. Tá? Então, isso aqui, existe, irmãos, temas, trabalhos de faculdades, de universidades sobre isso, sobre como a orquestra deve se comportar. Para as sinfônicas. 90% do que está aqui foi copiado de lá, tá? Tudo isso aqui, a distância, levar o lenço para segurar lá debaixo das chaves, aquela secreção que sai no final, limpar o instrumento lá no banheiro, tá? Longe de todo mundo, fazer a higiene, toda essa regulamentação já está programada em sites no Google aí pelo governo, por órgãos de saúde, já está tudo regulamentado. Ele é só copiar. Entende? Bom, finalizando aqui, desculpa se eu me estender um pouquinho, porque preciso. Finalizando aqui. Os instrumentos da congregação de sopro estão de volta, vamos ver como que vai voltar e vamos ver quantos músicos vão voltar, porque muito, muito, muito que eu sei, que já conversaram comigo, venderam os instrumentos, tá? E essas coisas que os anciãs fazem, de querer tudo bonitinho, tudo no silêncio, tudo baixinho, faz parte, faz parte, irmãos, do sistema que eles usam para prender as pessoas. É só isso, tá? É para manter tudo no silêncio, é para agradar governo, prefeitura, sabe? É para dizer que eles estão tudo em cima da lei, é para dizer que eles são os santos, que eles são os diferentes, ok? Falsa piedade, que está na Bíblia lá, vou botar o versículo aqui da falsa piedade aqui embaixo do vídeo. Tudo isso, alguns, usam de falsa piedade. Para enganar? Não sei. Com o intuito de enganar? Não sei. Talvez até não, talvez pensando em agradar a Deus, estão matando almas. Congregação está voltando com os músicos de sopro. Essa circular aqui eu vou colocar num outro canal, quem quiser ver a circular ler, migra lá para o outro vídeo que eu vou colocar num outro canal. Eu agradeço sua atenção, meu querido amigo, Deus que te abençoe, que você tem um fim de semana cheio de paz, cheio de alegria, pegue o seu instrumento e volta a tocar lá na congregação. Não estou falando para você não ir, não. E não estou falando para nenhum membro da congregação sair, não. Você acha que você vai se salvar aí? Fica aí. Fica aí, não sai daí. Sabe? Continua dando dinheiro, continua fazendo como você está. Tá? Pior é você sair da congregação e ir para o inferno. Então, o dia que te jogarem fora daí, daí você vê o que você vai fazer. Por enquanto, você está feliz aí, meu querido? Cada um deve ficar onde está feliz. Eu estou feliz. No lugar que Deus me pôs, Deus me libertou das religiões, como o Francisco falou e me libertou também das seitas, tipo congregação que está no Brasil. Até a próxima. Fiquem na paz.